Nós nos colocamos totalmente contrário a qualquer tipo de flexibilização no Estatuto de Desarmamento. O Estatuto de Desarmamento é um instrumento que contribui muito para a redução dos homicídios e nós não podemos permitir exatamente num país que tem um número de pessoas vitimadas por arma de fogo agora venha flexibilizar fornecendo armas de fogo, inclusive para quem responde ao processo culposo. Na minha visão, isso é o verdadeiro descalabro e sem contar que isso, sem dúvida nenhuma, vai aumentar o trabalho de quem trabalha na ponta, de quem trabalha nas consequências, mais uma vez, que são as duas polícias brasileiras, a civil e a militar. Não é possível, o Rio de Janeiro prende mais de um fuzil por dia e um assalto, um furto, ele se dá basicamente lastreado no fator surpresa. Então, você pode ter o equipamento que for, você sendo pego de surpresa como normalmente é, é mais uma arma que vai se perder e vai para a mão de bandidos. Esse projeto 3722 é o maior atentado já feito à segurança pública do Brasil. Permite o porte de arma para 17 categorias, entre elas, como aqui dito, motoristas, taxistas, inclusive professores poderão dar aula armados. Imaginem os senhores, liquida a campanha pelo desarmamento, porque acaba com a figura do anonimato. As pessoas poderiam entregar a arma que tinham ilegalmente, permanecendo no anonimato, que era fundamental para arrecadar armas. Reduz a idade do porte de armas de 25 para 21. Se esse projeto for aprovado, nós teremos um banho de sangue e um aumento das mortes e homicídios por arma de fogo. O Estatuto do Desarmamento é responsável pela diminuição da criminalidade no Brasil. E é importante, fundamental, que haja uma aliança do Parlamento, da sociedade, no sentido de manter os seus pilares. É uma concepção completamente equivocada à defesa de que a arma resolve. Porque o cidadão armado, ele fica com a vã impressão de que ele vai poder se defender individualmente. E, na prática, as estatísticas demonstram que isso não acontece.